Putin e Dilma se encontraram no Palácio do Governador do Kremlin, em Kazan, onde ocorre a 16ª cúpula do BRICS. Um aumento nos pagamentos em moedas nacionais deve ajudar a aumentar a independência financeira dos países do BRICS, diminuir ao máximo os riscos geopolíticos e despolitizar o desenvolvimento econômico, explicou o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em reunião com Dilma Rousseff, presidente do novo Banco de Desenvolvimento, o NDB, do Bloco de Emergentes. A ex-presidenta do Brasil ressaltou a importância do financiamento em moeda local em plataformas específicas. O momento em que os países do sul global têm necessidades financeiras bastante elevadas e sabemos também que há dificuldades para esse financiamento. Nós tivemos um investimento bastante elevado, mas não o suficiente para as necessidades dos países BRICS.